O Daesp, Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo, negou que o aeroporto de São José do Rio Preto tenha recebido autorização para a instalação de uma torre de comando. Nós mostramos aqui, no SBT Interior de ontem, que o Ministério dos Transportes, Portos e Aeroportos tinha dado a autorização, mas sem prazo para a instalação. O Daesp alegou que o aeroporto foi incluído em dezembro de 2012 no Programa de Investimento e Logística do Governo Federal, que destinaria recursos para obras em vários aeroportos do país, entre elas a implantação da tal torre de controle. Segundo o órgão que administra os aeroportos estaduais, esse investimento não foi recebido até agora.